Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilha pra você não perder nenhum vídeo, faça parte do meu grupão do Zap Zap, virando membro aqui desse canal, aproveita e me siga nas redes sociais, tem o Instagram e o Twitter por enquanto, né? Então, me siga lá no arroba Galvânia e Renan, beleza? Tamo junto aí e sempre deixa seu like e a sua inscrição aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo. Ó, já quero começar a falar sobre o Palmeiras nesse vídeo aqui, tá galera? Muita gente acha que a informação do Palmeiras é uma fake news, que é querendo engajamento, que não vai ter Palmeiras nada, é o seguinte galera, eu posso confirmar pra vocês aqui 100%, tá? Embora a informação não seja minha, seja do Durandil e de outras pessoas que a gente já conversou, tá? É uma informação 100%, Palmeiras realmente fechou um acordo de parceria com a Konami, agora o quando vai soltar? Essa é a grande questão, quem sabe que aqui no Brasil existem várias burocracias e é bem difícil, às vezes tá tudo certo pra alguma coisa acontecer, de repente um negocinho tá faltando e eles não conseguem liberar ainda a parceria e etc e assim vai, tá? Mas a informação é 100%, Palmeiras e Konami realmente tem uma parceria de licenciamento, a gente espera que seja agora nessa quinta-feira, né? No caso, chega a Season 6, o Brasileirão começa dia 14 de abril, então faria muito sentido, né? Palmeiras campeão, Season 6 chegando na quinta-feira e o Brasileirão começando dia 14 e já tem o Palmeiras licenciado. Seria um baita de um marketing pra Konami, vamos ver se realmente eles vão soltar nesta quinta-feira na Season 6. E essa semana temos campanha de login de moedas, 100 moedinhas pra você logar durante 7 dias aí, e quem sabe conseguir um jogador interessante na sua roleta. Bom, galera, e como o vídeo é pra falar sobre a Season 6, o que a gente deve esperar nessa Season 6, que tá tudo previsto pra essa quinta-feira, caso a Konami não adie, né? Mas é o fim do passe de jogo, etc, tudo acontece agora nessa semana, então tá tudo pra vir a Season 6, talvez até um pequeno update, né? O 3.4.1. Lembrando que a gente deve ter ainda, até chegar ao F2.25, entre 9 e 10 seasons, a gente vai ter até o update 3.6, atualmente estamos no update 3.4, beleza? Bom, a gente ouviu que seria um foco um pouco maior na questão do Brasileirão, já que o Brasileirão começa nesse dia 14 de abril, então a Konami deve atualizar alguns conteúdos, tá? Pelas algumas imagens que vazou do Barcelona, a gente viu que tem novas chuteiras dos jogadores, da Adidas, então deve estar chegando também a atualização de novas chuteiras da Adidas. Muita gente me perguntou sobre chuteiras da Nike, também deve estar vindo agora nessa próxima Season, e também a atualização de algumas luvas, tá? Dos goleiros. A gente espera também, obviamente, a atualização de elencos, principalmente ligado aqui ao Brasileirão. A gente sabe que aqui é tudo muito burocrático, então tenha pé no chão sempre em relação à conteúdo do Brasileirão, mas a gente espera a atualização de alguns elencos do Brasileirão, quem sabe até o Flamengo voltar a estar aí totalmente licenciado com seus jogadores. A gente também espera que vai chegar a bola oficial do Brasileirão 2024, a taça do Brasileirão 2024 também atualizada, e a gente espera também conteúdos normais que a Konami vai lançar, obviamente, que são as suas novas cartinhas. Nada além disso deve estar chegando nessa Season. Como eu falei, deve ser uma Season de temporada mesmo, e que eles devem atualizar alguns elencos, alguns jogadores, alguns uniformes, coisinhas básicas de atualização de nova temporada. Não, vai ter aqueles ajustes de jogabilidade, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada, o ajuste ficou pra 3.4. Como eu falei, se eles lançarem um pequeno update, será o 3.4.1, mas não esperem nada de questão de jogabilidade. Essas questões de jogabilidade são sempre em números maiores, números cheios, geralmente 3.5, 3.6, mas a gente sabe que logo logo tá chegando em Futebol 25, então provavelmente esse 3.4 foi a última grande atualização de jogabilidade do jogo. Vocês podem ajustar uma coisinha ali, outra ali, mas assim, de atualização geral, como foi 3.4, com certeza essa foi a última grande atualização de jogabilidade. Nesta quinta-feira continua o Fala Galva, e a gente tem aí o nosso guerreiro narrador, tá? A partir das 21 horas aqui no meu canal do YouTube. E no dia 25 de abril temos André Bronzoni no Fala Galva, também na quinta-feira a partir das 21 horas. Então se inscreva no canal pra não perder nada. Valeu, abraço, tamo junto. E no dia 25 de abril.